Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão pela sua companhia e aí como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí de um assunto sério, né? Vamos falar aí sobre o que a sensitiva Erika Dias falou sobre o Zezé Ser Pai, sobre ele e a Graciele. Ela falou aí uma coisa muito importante para quem acredita em muitas coisas, em reencarnação, uma coisa e outra, às vezes faz bastante sentido. E eu vou falar sobre esse assunto para vocês aqui agora, mas você que está chegando aqui no canal, já se inscreva, deixa seu like e vem somar com a gente. Então, já se inscreve, gente. Aperta o sininho, gente, de notificação, porque o YouTube não está entregando. Então, gente, vocês apertem o sininho para poder aí, quando sair a notícia, ir diretamente para vocês aí, onde vocês estiverem, tá bom? Então, vou deixar aí para vocês o que a sensitiva Erika Dias fala sobre Zezé e Graciele ter filhos, gente. O porquê eles não teve filhos ainda. Então, confiram aí, pessoal. Um grande beijo, quem todos com Deus e confira aí a Erika Dias. Gente, ó, se inscreve lá no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o canal da Erika Dias e vou deixar o Instagram dela também. Vai lá e sigam, gente, sigam e não percam o vídeo. Beijos! Fica com a Erika Dias. Olá, pessoas, tudo bem? Vocês desculpem a bagunça que eu estou de mudança, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu já falei uma vez, né? Sobre o Zezé de ser pai, não vejo ele sendo pai, não. Por quê? O Zezé, ele interrompeu, né, uma parte do plano espiritual, quando ele reencarnou, de ser pai, tá? De ser pai. Então, os Zezé e Asilu eram para ter tido cinco filhos. Cinco. E o que acontece? Como ele interrompeu, Então, ele já teve um ciclo cortado, como eu sempre falo. Um ciclo que não chegou a ir adiante, ok? Porém, nesse relacionamento que ele está, é um relacionamento aonde a Graciele Ela, pelo que me mostra, pelo que eu sinto, né? Muitas pessoas não vão gostar do que eu vou falar. Ela é uma mulher que, por dentro, ela é oca. O que é dizer oca por dentro? É uma mulher que veio de outras vidas. De outras situações. Aonde ela fez vários abortos. Vários abortos. Aonde ela trabalhava Em casas De dança. Em casas, na época Na época, não. Em outras vidas, Chama-se Casa Vermelha, Luz Vermelha. Tá? Então, ela já veio de uma vida Lá atrás, né? Aonde Houve Esses cortes na vida dela. Entendeu? Entenderam? Porém, não mostra pra mim Ela Sendo mãe E ele sendo pai. Não mostra. Não mostra. Desculpem, gente. É que estão passando O pano aqui E eu tenho rinite alérgica. Aí, o que que acontece? Não mostra ele sendo pai Nem ela sendo mãe. Porém, mostra um problema Dentro dela Dentro dela Chamamos de intrauterino Que já vem de outras épocas De outras gerações De antepassados Como da mãe Né? Algo que a mãe dela Teve Que a avó dela Mãe da mãe dela Teve A bisavó dela Teve E foi passando E a tataravó Também teve Então, veio passando De geração em geração Até chegar nela Ok? Isso nós chamamos De ciclos Bloqueados Nós chamamos De Elo maternal Mãe Filho Cortado Por isso que se diz cortes Tá? Não vejo Ela Tendo filho Não vejo Não mostra pra mim Ela mesmo No natural Não vejo Ela pode sim Adotar Legal Acho muito importante Isso Né? Eu acho que A adoção Ela É muito importante Né? E a outra A adoção Ela não é Você não tá adotando Uma pessoa Uma criança É Ai, tadinha Não Não existe isso Você tem que sentir Do seu coração Né? Então Eu não vejo E também Não vejo ele Sendo pai Mas Se eles adotarem Legal Mas eu não vejo Por ela Em si Mãe Biológica Ok? Quero que vocês entendam Um beijo a todos vocês Hoje dia 18 Eu acho que é isso Né? Dia 18 Hoje Dia 18 19 né? 19 de setembro De 2022 Um beijo a todos vocês Até mais Tchau, tchau